Quando você consegue um acesso, é mesmo que um título, porque antes a Série B eram dois, e eu fui, me parece, três acessos desses aí, era quando eram dois, e sendo duas vezes campeão. Então, eu até brincando falava, quando era vice-campeão da Série B, era o único vice que você comemorava, porque estava na Série A. Então, é interessante. Agora, depois passaram para quatro, que foi muito bom também, e é uma competição que pega fogo, sim. É muito disputada hoje a Série B. Às vezes, já aconteceu de time me procurar, quando eu estou em casa, às vezes está lá embaixo e quer fugir do rebaixamento, e também tem esse lado do acesso, mas tem o lado de livrar. Eu já livrei alguns times de ser rebaixado, pegando já, assim, faltando nove jogos, dez jogos, e conseguimos. Então, tem essa parte também. Agora, para a profissão, e para o nosso ego, que todos nós somos vaidosos, eu não aceito o vaidoso ao extremo, porque aí, para mim, é doença. Agora, todos nós somos vaidosos. Nós queremos, na minha profissão, nós queremos ser vencedor. E você ter acesso de um clube, é claro que é um ganho que você tem, você venceu, porque conseguiu levar um clube para uma Série A. A Série A.